O item 39, processos 48.500, 45.05, 2008, 2. Segundo termo aditivo ao contrato de concessão número 2 de 2008, MME, da usina intralétrica de Giral. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informo que há pedido de sustentação rural. Isso aqui eu não faria a leitura nem do relatório nem do voto, apenas uma explicação. É que na última reunião da qual participei, que se tratou do cronograma de Giral, nós esquecemos de colocar no dispositivo também a aprovação do termo aditivo ao contrato de concessão, que refletiria o novo cronograma. Então, este é o resumo do relatório. A sustentação rural será feita pela doutora Girusa Magalhães, representante da empresa Energia Sustentável do Brasil. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, senhor procurador, senhor secretário. Bom dia a todos. De forma bem sintética, como o doutor Edvaldo acabou de colocar, nós entendemos que o que será aprovado hoje é o cronograma associado à deliberação que foi adotada há cerca de duas semanas atrás, e que foi veiculada nos termos do despacho 1732, publicado no Diário Oficial do dia 11 de junho. Para efeito até de transparência de economia processual, nós trazemos aqui a informação de que no dia 13 de junho foi interposto um pedido de reconsideração em face daquela decisão. De forma bem sintética, esse pedido de reconsideração, ele trata de dois pontos relevantes que entendemos afetar a esse cronograma que está sendo aprovado hoje em complementação ao despacho anterior. Na parte de excludentes, entendemos que acertadamente foi reconhecida a retenção indevida de equipamentos pela Receita Federal como excludente, por 52 dias, mas pedimos aqui no recurso o acatamento também das ações criminosas e dos eventos dos meses de abril e março, particularmente o evento do dia 3 de abril, por entendemos que não foi uma greve, e não foi evolução de uma greve, nem decorrência de um movimento grevista. Nos autos constam duas decisões judiciais que, no nosso entender, ratificam isso. Trazemos elementos adicionais no pedido de reconsideração que ainda será objeto de apreciação e que também ratificam que os trabalhadores já tinham retornado ao trabalho quando explodiu esse movimento, essa ação criminosa com incêndios e depredações no dia 3 de abril. Por conta disso, senhores diretores, em relação a excludentes, nós estamos pedindo o reconhecimento adicional aos 52 dias da retenção indevida de equipamentos pelo prazo de 187 dias, o que afetará esse cronograma, objeto da deliberação de hoje. E também em relação ao segundo ponto, que é o tema da concatenação, nós, com a devida vênia, entendemos equivocada a premissa de que tem que ser disponibilizadas as máquinas de geral para a realização de testes. Na origem das licitações, isso não estava previsto. Ao empreendimento de geral, as primeiras máquinas deles seriam disponibilizadas 11 meses depois da operação da linha. E o segundo ponto da concatenação, diz respeito ao intervalo de máquinas. Esse, sim, também um aspecto muito relevante para o cronograma de hoje, dado que nossa expectativa, se seguir a deliberação, que foi objeto do despacho publicado, ocorrerá possivelmente um empilhamento de máquinas no mês de julho. Então, em função disso, senhores diretores, até seguindo a linha das deliberações que vêm sendo adotadas sobre o tema concatenação, nós temos acompanhado que diversos empreendimentos eólicos têm solicitado e têm sido deferida a concatenação dos seus marcos de geração com os marcos da transmissão, nós observamos que, nesses casos, a diretoria chega a conceder de 30 até 60 dias da disponibilização da linha de transmissão para que esses empreendimentos eólicos entrem em efetiva operação comercial, sempre avaliando a execuibilidade do cronograma. Então, a gente gostaria apenas de registrar aqui que, no nosso entendimento, esse empilhamento de máquinas, ele é inviável tecnicamente, no pedido de reconsideração estamos pleiteando que isso seja avaliado, seja aprofundado do ponto de vista técnico. Então, de modo muito geral, de muito sintético, nós entendemos que, de um modo ou de outro, a materialização do cronograma que está sendo hoje apreciado, está sendo votado agora, ela está vinculada ao julgamento desse pedido de reconsideração, que já foi protocolado. Motivo pelo qual a nossa proposição aqui é que se aguarde o deslinde do processo, o julgamento desse pedido de reconsideração, para, enfim, ter a aprovação final desse cronograma. É o que pedimos, agradecemos a atenção. Procuradoria. Essa decisão aqui é a simples decorrência do despacho 1731 de 2013. Essas questões colocadas aqui na sustentação oral serão examinadas por ocasião do julgamento do recurso. Por hora, é simplesmente, se dá efetividade àquela decisão, a Procuradoria examinou a minuta e entende que ela está em condições de ser deliberada pela diretoria. Ok. Fundamentação é bem curta. Como o tema de tribo ao contrato de concessão não foi aprovado na reunião da diretoria do dia 4 de 6, faz necessária a aprovação do mesmo agora para que reflita as decisões sobre o cronograma de implantação da UHA geral. A SCG encaminhou a mudança do cronograma em atendimento ao decidido pela diretoria em duas reuniões, em duas reuniões para tratar desse tema. E o dispositivo também é bastante simples. É disposto que é coisa do processo aí no Estado. Volto para aprovar a memória do segundo tema de tribo ao contrato de concessão 02-2008 da UHA geral, conforme minuta anexa. Mas, de qualquer forma, a sustentação oral está dizendo que tem um pedido de reconsideração que se for acatada, altera o que está sendo aprovado aqui. Eu, de minha parte, não tenho problema algum deixar isso para depois, faz tudo em um só aditivo, mas eu não sei nem se pode. Portanto, na hora da discussão... É. Ok. Pode ser. Em discussão. Eu entendo que não, Edivaldo. Eu, no meu modo de ver, como disse o procurador, isso é uma decorrência. É claro que, como nós aprovamos o novo cronograma, ele tem que ser consubstanciado no aditivo. É evidente que, no julgamento do recurso, se for acatado, eventualmente, alguma das alegações trazidas, e isso alcançar o aditivo na sua fase ainda de elaboração e assinatura. Sim, porque, senão, é quase que conceder, quase que não reproduzir no aditivo, porque o aditivo, como eu disse, é uma decorrência. Ele tem que retratar o contrato, tem que retratar a decisão, porque lá que vai consubstanciar essa questão. Então, eu entendo que, é claro, que o recurso, até a doutora Jerusa, já antecipou a sustentação oral do recurso. Mas, de qualquer sorte, o mérito será analisado oportunamente e, de lá, se resultar uma alteração na questão que hoje, que decidimos na reunião anterior, que hoje, na verdade, como você disse, na verdade, talvez... Com a falha minha na reunião. Talvez naquela reunião já pudéssemos ter aprovado o aditivo, que é uma decorrência. Mas, então, Romel, diante da sua colocação, já dou por atendido o pedido da reunião da parte. Já tivemos aqui na sustentação oral. Mas, de fato, eu concordo com as colocações do diretor Romeu. Caso, assim, seguíssemos, iria antecipar a discussão do recurso que já está no processo com o relator sorteado. Já tem relator sorteado? Já. É você? Só. 100%! Só que, no caso, o relator restou a micôbia, a relatoria do recurso. Só temos, só... 100%. Tá bom. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por aprovar o aditivo ao contrato de geral. Próximo item. Mais no site! Estou aqui! Obrigado.